Gente, vem aí uma das tradicionais, já que nós estamos falando em evento, um dos eventos mais tradicionais, já está se tornando tradicional aqui em Três Lagoas, um evento que reúne muitas pessoas, que é o Churrasca de 2022. E já aconteceu o lançamento da festa. O repórter Rodrigo Lucas, ele esteve acompanhando como foi esse lançamento e conta pra gente agora. Quem é que não gosta daquele churrasquinho, uma boa conversa e claro, uma ótima música? Foi assim o lançamento deste ano da Churrascaje, que aconteceu no último sábado na Sociedade Rural de Três Lagoas. Um evento que já se tornou tradicional, este ano lançando a sua terceira edição, reunindo diversos profissionais do ramo em uma festa pra lá de suculenta e saborosa. Depois de quase dois anos paralisado por conta da pandemia, o Churrascaje está de volta a Três Lagoas. Este ano com muitas novidades. Churrasco, cerveja, o casamento perfeito pra quem tem um paladar aguçado, pra saborear as delícias que vão passar pelo evento. Este ano, o público estimado será de mais de 1.200 pessoas. Será servida mais de uma tonelada de carne. E tudo isso pra mostrar os quitutes e as belezas, sabores naturais que o Mato Grosso do Sul oferece, especialmente na cidade de Três Lagoas. Para este ano, a organização está preparando uma churrascada diferente e promete muitas novidades pra quem for ao evento. Sim, este ano a gente está preparando algumas surpresas, né? Dos dois anos que a gente fez, a gente sempre procura aprimorar. Então, trazer mais novidades. Muitas surpresas, que eu não vou ficar falando aqui, senão vai perder a graça, porque é uma surpresa. Mas, este ano a gente pretende superar, compensar esses dois anos aí que não teve o evento. A Luísa veio de longe, é capixaba. Irá participar pela primeira vez do evento e está ansiosa para conferir o que vem por aí. Ah, eu acho que isso aqui é só um pouquinho do que está ainda por vir. Vai ser muito top. Deu pra todo mundo sentir, né? Como é que está a situação. Você já participou de outras edições? Não, 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 não. Eu sou de fora, eu sou capixaba. Primeira vez. Primeira vez? Primeira vez. Por ser a primeira vez, o que você espera dessa edição? Se for melhor disso aqui ou igual, pra mim já está maravilhoso. Eu acho que vai ser top. Segundo os organizadores, um dos objetivos do evento é se consolidar como um dos maiores eventos de churrasco do Mato Grosso do Sul e transformar a cidade de Três Lagoas como a capital do churrasco no estado. Para isso, as parcerias para a realização do evento são fundamentais. Sem sobra de dúvida, a gente quer ser a capital do churrasco do Mato Grosso do Sul. Nós estamos indo para a terceira edição do Churrascage. Desde a primeira edição, somos parceiros do Grupo RCN. E como eu te disse, nós queremos, já nos próximos anos, se fundar, se consolidar como o maior evento de churrasco do Mato Grosso do Sul. Nesse sentido, a grande importância das parcerias, né? Então, a gente tem hoje a maior parceria de uma festa entre os Lagoas. Uma quantidade muito grande de parceiros, né? Não só de patrocinadores, mas de empresas que estão ligadas ao segmento de churrasco, que são apoiadores do nosso evento também, né? E a gente quer avançar junto com esses parceiros no sentido de, primeiro, dar retorno para eles com a nossa festa e para que a gente possa estar com eles nos próximos anos e ter esses parceiros junto com nós para a gente concluir esse que é o sonho, que é o objetivo do Churrascage, que é o objetivo da Age, né? Que é, a partir de uma festa, promover empreendedorismo e transformar Três Lagoas na capital do churrasco do MS.